E preparamos para você a versão chocolate da massa sem glúten, que é uma massa úmida, fofinha e que você pode fazer bolos de festa, bolos caseiros, cupcakes, enfim, diversas coisas. Eu sou a Carol, você está no canal Carol Gêner Confeitaria, se você gosta desses tipos de conteúdo, aprender técnicas de confeitaria, já se inscreve para você não perder nada. Essa massa é feita pelo método espumoso, então a gente vai fazer ela em duas etapas, assim como a massa branca, então aqui eu entro com as gemas, entro com o óleo de coco, o leite de coco e uma parte do açúcar. A gente vai reservar a outra parte para as claras em neve, então a gente vai bater isso aqui por mais ou menos uns 4 minutos, até ficar bem homogêneo, bem misturado. E essa massa aqui você vai ver que ela tem uma diferença da massa branca, porque a massa de chocolate tem um equilíbrio diferenciado de ingredientes, então não é a mesma coisa só retirar a farinha de trigo, acrescentar o cacau, não, porque senão ela vai ficar diferente, vai ficar estranha. E aí se você seguir o passo a passo dessa receita, ela vai ficar perfeita. Os ingredientes você encontra abaixo desse vídeo, então vai lá conferir todos bem certinho. Então depois de bater por uns 4 minutos, eu vou acrescentar aqui o cacau, estou utilizando o cacau em pó calino 100%, para ficar uma massa mais intensa, mais saborosa. E aí eu vou bater isso aqui, somente para misturar mesmo, é uma coisa de 2 minutos. E agora eu entro com a farinha de arroz, você pode utilizar também farinha de aveia se você quiser, ou então mix de farinha sem glúten. Só que vai ficar diferente da minha, porque ela contém amidos ali na composição da mandioca, e aí fica diferente a textura. E aí você pode trocar alguns ingredientes pelo que você quiser. Olha só, então a gente já bateu aqui, né, não tem glúten nessa massa, não tem farinha de trigo, então não tem problema você misturar muito bem. A gente reserva aquela primeira etapa, vamos agora para a segunda, que é bater as claras em neve com o restante do açúcar que a gente separou. Então, vou bater essas claras em neve até começar a espumar aqui assim, ó. Aí a gente coloca o açúcar, entra com o açúcar, que é bem pouquinho, mas é só para ele deixar essas claras em neve mais fluídas, não deixar ela tão pesada. Senão é difícil misturar na massa, e aí você perde grande parte do ar que é incorporado aqui. Ó, assim que ela ficou nessa consistência, vocês viram, aí a gente vai acrescentar ela aqui na massa. Que é aquela mistura que a gente fez. Então, aqui está a nossa massa. Se você quiser, você pode, né, juntar todos esses ingredientes em um bolso, só que a diferença vai ser na textura dessa massa. Por quê? A farinha de arroz, ela pesa um pouco. Então, não vai ser um bolo tão fofinho, um bolo tão úmido, vai ficar um bolo diferente. Então, aqui na massa de chocolate, eu equilibrei esses ingredientes para vocês terem uma massa úmida e fofinha ao mesmo tempo. Porque se você fizer ela de outra maneira, ela corre o risco de ficar bem batumada, porque o cacau em pó faz isso, né? Ele tem ali, ele atrai água toda para ele. E como aqui a gente não utilizou nenhum líquido sem ser o leite de coco, essa massa pode ficar solada pela quantidade de gordura. Então, depois que eu misturei muito bem essas claras em neve, não vai fermento químico, porque a gente utilizou a fermentação mecânica. Que é a fermentação ali, que a gente usa das claras em neve. Então, essa massa vai para uma forma, eu usei aqui a forma de 15 por 7, duas formas, 150 graus. Tá? Por mais ou menos 30, 40 minutos, vai depender aí do seu forno que você utilize. Eu estou utilizando elétrico somente com a resistência de baixo acesa ali, né? Ligada. E aí, olha só, ela dá uma esfareladinha, sim, porque a massa de chocolate ela fica um pouco assim. No caso essa, por ser com farinha de arroz, a gente não utilizou nenhum outro tipo de líquido, então ela fica com essa característica. Mas isso é só no começo, depois ela fica ali toda compacta, certinha. Olha só que massa mais bonita. Ela fica super fofinha, tá? Claro que ela não vai ser como uma massa de farinha de trigo. Eu já falo bem a real aqui para vocês, porque não fica. Mas ela fica super, super maravilhosa. Ela não perde em sabor e nem em textura. Então, se você quer uma massa boa para fazer um bolo de festa, você pode fazer com ela tranquilamente ou qualquer tipo de bolo caseiro também. Vocês sabem, a gente não é uma confeitaria fit, não é esse o propósito do nosso canal, mas a gente sempre aqui traz conteúdo para ajudar você. Então, vocês sempre pediram muito para mim trazer essa massa, por isso que a gente criou essa massa e trouxe para vocês. Ela é exclusiva, nossa, e esperamos muito que vocês gostem dela e façam. E se vocês fizerem, volte aqui para nos contar. Alguma dúvida, deixe nos comentários. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. E se inscreva no canal.